Um concurso demanda muita dedicação, muitas horas de estudo, muita abdicação, muito sonho, muita visão, muita energia em prol desse objetivo. Eu já ouvi pessoas que diziam que estudavam 14 horas por dia, como regra. Vamos parar para pensar o que 14 horas representam num dia. Olha, quem em sã consciência que consegue levar uma vida de dormir e estudar, sem coabitar com ninguém, sem conviver com ninguém, sem ligar uma TV, escutar uma música? Comigo aconteceu em dois finais de semana. Nós estávamos nos preparando para a prova oral da magistratura federal, e eu decidi fazer a leitura do Código Civil e do Código de Processo Civil inteiros. Então, num sábado e num domingo, eu fiquei lendo o Código Civil, e no outro sábado e num domingo, eu fiquei lendo o Código de Processo Civil. Deu as 14, mas em termos de aproveitamento, eu não sei até que ponto isso foi interessante. Sempre que fui candidato, César, a concursos públicos, eu tinha uma pressuposição. Qual era a minha pressuposição? A banca examinadora, enfim, sempre trará aos candidatos a prova o mais difícil e complexa possível. Por quê? Porque eles querem angariar em tese os mais aptos tecnicamente, e o instrumento para isso é uma prova super difícil. E imaginava que uma prova difícil tinha que ter muita doutrina, muita jurisprudência, e ser complexo o suficiente para dar um nó na cabeça dos candidatos. Isso acontecia durante uma época em que eu comecei a fazer concursos públicos. Depois eu comecei a pensar, César, e disse, não, mas espera aí, o examinador também tem uma responsabilidade muito grande. Põe-se na situação de alguém que está confeccionando cinco questões de direito ambiental para um concurso que vai ter quatro mil pessoas inscritas. Dá para imaginar o grau de responsabilidade que pesa sobre os ombros dessa pessoa? Aquelas questões que essa pessoa está confeccionando, elas têm que estar ok, têm que dar certo. Um concurso com uma porcentagem muito alta de questões anuladas é um concurso que pode cair no descrédito. O único porto seguro para o examinador é a legislação e a Constituição. O direito posto. Por isso que se você pegar qualquer prova de concurso, você vê quanto se explora a legislação. O segundo porto seguro do examinador se chama jurisprudência dominante. Portanto, recomenda-se com especial a dedicação, leitura das súmulas dos tribunais STJ, STF e súmula da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Isso é um porto seguro que não só os candidatos, mas os próprios examinadores podem se ancorar.